deixa eu olhar aqui meu povo se a tempestade passou deixa eu pôr minha cara pra fora aqui ai, ai, a tempestade passou ai que maravilha gente, eu passei um sufoco aqui esses dias vocês até é doido, eu pensei que eu ia morrer aqui pensei que quase que minha casa voou por inteiro mas eu escapei com vida e saúde hoje é segunda-feira de carnaval quem gosta de pular carnaval tá na rua, quem gosta de pular na cama tá em casa, olha eu aqui meu povo que maravilha, olha só o setor desenvolvido pra mim, olha lá, ninguém ali ninguém ali ninguém ali, gente é meu setor gente quando alguém bate o meu portão, eu atendo aqui é ai se me interessar, eu abro se não me interessar, eu fico quietinho aqui, né meu povo então é isso ai, o assunto de hoje é, quanto que eu gasto com o meu carro, as vezes a pessoa vive pobre endividada, e não sabe porque que ela vive pobre, endividada, morrendo, sofrendo, pelejando pedindo emprestado, é o carro olha o meu telhado gente, como é fácil subir em cima da telha, daqui eu subo lá interessante né, pois é, então a pessoa não anota nada ai ela compra um carro financiado ela tem que pagar o dinheiro emprestado que ela pegou ela tem que pagar a prestação do carro, ela tem que pagar seguro ela tem que pagar o imposto, ela tem que pagar a manutenção, ai o dinheiro dela acaba tudo ela não sabe pra onde foi, ela ficou pobre, ficou desesperada fica doido, por cima da ponta, acabou o mundo, não virou nada tá vendo, viu gente, é assim que funciona então, tudo meu é mais caro gente, tudo, eu marco quantos quilômetros eu ando quantos reais eu gasto, o que que eu faço com o meu dinheiro inteirinho então, por isso que eu tô aqui no Youtube olha eu aqui em pleno Youtube, gente, olha só o tempo que eu tenho, porque eu tenho controle, eu não tenho preocupação, quem não tem preocupação mora num setor igual a esse, olha aqui meu povo que maravilha, foi desenvolvido pra mim gente, vamos lá calcular minhas continhas, vocês vão ver o que que eu faço porque que a minha vida é bem controlada, eu vou lá no Excel agora você não fica só jogando não, viu, aprende a mexer olha ali gente, um carro novo olha lá na ponta tem um polo lá, mais um carro novo olha lá, mais um carro novo, quando eu chego no setor só tem eu, a emoção pura vou ali meu povo e quem é o brasileiro que não sonha em ter carro olha aqui um Celta, menino é, olha aí, 12 mil reais hum, muito bom eu não gosto, mas pra quem não tem nada, tá ótimo ai, você não gosta de Celta? tá, então nós temos aqui, ó, Gol ah, mas você não gosta de Gol? ah, então nós temos isso aqui ômega hum, que chique, hein ah, você não gosta de ômega? ah, temos esse ah, você não gosta de nenhum desses? ai, temos esse nossa, esse aqui sim, hein que maravilha, meu povo aí a pessoa compra um carro e acha que todos os problemas da vida dela tá resolvido negativo, meu povo agora que começou o seu problema se você não tiver controle, viu cuidado, cuidado pra não viver endividado por causa de um carro, hein olha aqui, meu povo vocês estão vendo o que aqui? uma planilha de Excel eu não eu vejo o controle da vida do ser humano é então, olha aqui aqui está, meu povo Del Rey Rosa Del Rey Cinza Del Rey Dourado aqui eu marco quantos quilômetros eu ando em cada Del Rey por exemplo, dia 10 de fevereiro de 2017 o Del Rey Rosa estava com 158,085 dia 10 de fevereiro de 2017 158,359 ou seja nesse mês eu rodei 274 no Del Rey Rosa 1002 quilômetros no Del Rey Cinza 374 quilômetros no Del Rey Dourado lembrando que daqui pra baixo está zerado porque ele está em retífica está em obra, está em coisa primeiro a gente ganha o dinheiro depois de gasto com retífica não vai fazer a prestação não, viu gente por isso que eu não fiz ainda é, meu povo então vamos continuando aqui no final da planilha somando tudo no final da planilha eu concluo que eu gastei de combustível nos três carros esse ano que foi 12 meses 9.176 reais e rodei 22.254 quilômetros com esse valor e esse valor eu consigo chegar ao ao parâmetro retrativo magnético da lei que constitui o indexador de economia nossa, entendeu? minha filha é bonita, hein? mas resumindo tudo o negócio é o seguinte eu gastei 48 ficou média de 48 41 centavos por quilômetro que meu carro gastou rodei uma média de 1.855 quilômetros por mês e gastei uma média de 765 reais por mês você sabia disso no seu carro? você sabe quanto você gasta por mês com o seu carro? para falar que eu estou gastando muito mas eu rodo muito também, né? então, somando tudo chegamos ao seguinte acordo que que eu gastei com os três deu rei 9.176 só de combustível de manutenção com os três eu gastei 3.906 o que que é esses 3.916? esse 3.906 é é um pneu que furou o pneu que comprou o amor que cedeu que estragou uma pinça de freio uma partilha de freio é um óleo de motor é um filtro de óleo é uma dor de cabeça aqui uma dor de cabeça com lá uma revimboca aqui um parafuso com lá então, somando tudo o que o carro me deu de despesa com manutenção 3.906 dos três somando o imposto 747 dos três alguém vai dizer mas essa vez é muito cara Deus me lhe disse tá louco você tem de carro pois é mas vai pegar 3 carros novos e pagar só o seguro e o imposto dele você conta que dá mais que isso, hein? pode ter certeza então, somando tudo 13.829 não passei dificuldade nenhuma por quê? porque primeiro eu ganho depois é que eu gasto o meu povo então olha aqui, gente que linda minha planilhinha quem faz uma coisa dessa? quer controlar a sua vida? aham controla só através de planilha para não ficar pobre devendo, preocupado chorando, desesperado depois pular da ponta não sabe por que pulou porque deveu demais então, meu povo a vida controlada se faz assim muito obrigado pela minha planilha, meu povo é isso aí canal do Rio aqui se você quer pular no carnaval vou pular na cama agora, viu? tchau paz e sossego pra nós até logo